Para o peitinho primeiro Louca, louca! Para o peitinho primeiro Louca, louca! Para! Ai! 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 Sobe na! Para o peitinho primeiro Louca, louca! Para! Ai! Sobe na! Para o peitinho primeiro Louca, louca! Louca, louca! Louca, louca! Para! Para! Sobe na! Para o peitinho primeiro Louca, louca! Para! Ai! Sobe na! Para o peitinho primeiro Louca, louca! Louca, louca! Louca, louca! Para! Ai! Sobrará! Para o peito e o primeiro! Louca, louca! Para! Ai! Sobrará! Para o peito e o primeiro! Louca, louca! Para! Ai! Sobrará! Para o peito e o primeiro! Louca, louca! Para! Ai! Sobrará! Para o peito e o primeiro! Louca, louca! Para! Ai! Sobrará! Para o peito e o primeiro! Louca, louca! Para! Ai! Sobrará! Para o peito e o primeiro! Louca, louca! Para! Para! Sobrará! Para o peito e o primeiro! Louca, louca! Para! Ai! Sobrará! Para o peito e o primeiro! Louca, louca! Para!